A reportagem do portal de notícias Blog do Juarez está na tarde desta terça-feira, dia 21, com o diretor da divisão de trânsito de Camacuã, Thiago Gonzalez, que está acompanhando uma ação realizada na Praça Zeca Neto pela Semana Nacional do Trânsito. Thiago, tu poderia explicar para os nossos internautas o que é e qual o objetivo dessa ação que está sendo realizada aqui na praça? Boa tarde ao Blog do Juarez. Estamos aqui focados na educação no trânsito. E esse, do começo, vem de berço. Então nós estamos com crianças aqui das escolas, de 8 a 9 anos, escolas municipais, que é onde exatamente são 50 crianças, aonde estão brincando com a nossa escolinha, uma escolinha própria que nós estamos estreando ela, que veio com muito gosto dos agentes de trânsito, aonde ocorreram a TAS, que é o pessoal da educação de trânsito, que é onde foca nisso no dia a dia no trânsito. Isso aí é uma coisa que, desde o dia 10 até maio, que eu estou na Paça, eu quero levar juntamente com as escolas, escolas do município, do estado, e focar em palestra, focar em data show, focar no dia a dia no trânsito, né? Até porque hoje, a mídia hoje é o ciclista, né? Hoje o pessoal cada vez está mais andando em bicicleta. Isso aí a gente quer passar por todos. Se tu vê aqui, está todos aí focados em todos os critérios ali. Nós temos ali o Senato, né? E juntamente com uma característica da passagem do PDS, que é onde ele tem a preferência, né? Está o ciclista passando todos com capacete, né? Focado no dia a dia que tem que ser. Temos placas de regulamentação, que são placas que são de obrigação, placas de advertência para advertir tudo aquilo que vem à frente, né? Temos o Semáforo, faixa de travessia de PDS, aonde que a gente foca cada vez mais é na educação no trânsito. E Tiago, você poderia comentar um pouco para a gente quais são as futuras ações que vocês estão planejando para a educação no trânsito? Nós estamos focando cada vez mais, automático hoje, o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo barreiras. Nós vamos começar a fazer barreiras educativas, aonde nós vamos focar cada vez mais hoje no usar o cinto de segurança, coibir a alta velocidade, né? O uso indevido do celular no trânsito, crianças bem focado na onde tem que ser no banco traseiro com cadeirinha, né? Não no banco da frente. Então, o dia a dia no trânsito, conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro. Certo, muito obrigada. Certo, muito obrigado.